Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Bem, o Child tá voltando, é o primeiro Fatui, pois é, o primeiro Fatui a gente nunca esquece, não é mesmo? Vamos conversar um pouco a respeito dele, de um bonequinho meio controverso, o pessoal reclama do Kodal, de que ele é meio complexozinho mesmo, porque eu andei estudando dele, é meio complexo, beleza? Mas o perdido aqui é o H1SR, o cara que tem canalzinho de emergência, que consegue falar melhor com você onde? No Discord, na Twitch, então vai aqui embaixo na descrição, beleza? Dá uma força lá, inclusive aproveita, se inscrever, se puder me ajudar a virar membro, baratinho, R$1,99, só uma ajuda simbólica, mas beleza, vamos falar dele, do Child, The Duck, o Child é um bonequinho que o que acontece, ele sente dano no Hydro, E por causa disso, é bem sofrido, se eu conseguir arrumar os atributos dele, sem ter uma arma de passe de batalha, sem ter uma arma de 5 estrelas, porque sempre vai faltar, ele sempre vai ficar com um dano crítico meio baixo, pra conseguir ficar com uma taxa crítica boa E o que acontece com o Child? Eu tava lendo o kit dele, é bem complexozinho, por quê? O Child tem uma mecânicazinha, que se chama interceptação de fluxo Cada coisinha que você faz, aplica uma interceptação diferente, que causa um dano diferente Como assim? Só pra você ter uma ideia Pelo que eu entendi, o ataque carregado dele, aplica a primeira interceptação, que é a primordial Toda vez que você dá um ataque carregado, e o inimigo que tá afetado por essa interceptação, você ativa um instantâneo, que causa dano no Hydro em área As atagas dele possuem outra interceptação, qual que é? Interceptação de corte, que é uma de fluxo, fluxo de corte, que ativa quando você bate com as atagas, também dá dano em área A Ultimate tem uma bem interessante também, quando você tá no modo a distância, eu já vou explicar o que é modo Modo a distância, e usa esse modo a distância, a Ultimate do Child, você causa o dano de interceptação de explosão Que também é um dano Hydro em área, bem poderoso Então como vocês podem ver, ele tem uma interceptação diferente pra cada tipo de habilidade dele Essa aqui, a instantâneo, é dano de ataque normal considerado A de corte, dano de habilidade elemental, e se eu entendi direito O dano de explosão, é considerado dano de Ultimate, não é mesmo? Mas qual é a do Child? Ele tem uma passiva, que melhora o dano de ataque normal, da equipe Não é dele, é da equipe Só que ele não usa ataque normal Ah, mas tem a interceptaçãozinha aqui que ele coloca É, tudo bem, mesmo assim eu não acho que é questão de você querer upar muito isso Um nível 8 e olhe lá Sim, um 8 e olhe lá Um 6 eu acho que já estaria bom, inclusive Então não usa isso, não se preocupem Inclusive uma curiosidade pra vocês O Child, ele masterizou todos os tipos de armas Todos Ele tá usando um arco, por quê? Porque basicamente, ele é ruim no arco Tanto que ele é ruim, de que o último golpe dele, que é esse sexto aqui da sequência Ele joga a flecha com a mão, e é o mais forte dele Pois é E uma coisa que eu acho muito legal que o Child tem também, esse negócio aqui Quando você ativa a habilidade elemental dele, ele muda todo o moveset dele Pra passar a usar adagas de Hydro Adagas muito ágeis, muito rápidas O dano não é tão forte sim, porque é muito rápido Só pra você ter uma ideia, é rápido Tem o ataque carregado, tem o ataque normal Converte todo o moveset dele Qual é o problema? Coldal O Child, ele é conhecido por ser o cara que te ensina na marra Tem um controle de Coldal bom As dagas dele duram 30 segundos Só que você não pode, em hipótese alguma, ficar 30 segundos com as dagas Ativas, porque assim que bater 30 segundos, o Coldal é 45 Porque você deixou que fosse desativado automaticamente Você que tem que desativar E o Coldal, ele é volátil, como assim? Ele vai de 6 segundos até 36 O Child, o esquema dele é simples Conta na sua cabeça até 6 Deu 6, troca de boneco Assim que você trocar, ele já desativa a adaga Certo? Ele já desativa Então o esquema dele é esse Tá certo? Lembrando, toda vez que você usar um daninho das dagas de Hydro Ele vai fazer o que? Ativar a interceptação de corte E tem a ultimate dele, que é bem interessante, por quê? Quando você tá no modo adaga, você causa um dano bem forte à sua frente Um dano do Hydro muito forte mesmo Só quando você tá no modo à distância Ou seja, com as dagas desativadas Com sua habilidade elemental desativada O que acontece? Você causa esses danos juntos aqui e recupera a energia Vocês podem ver o Coldal E o custo não é assim tão grande E com o modo arco dele ativado Você ainda ganha energia de volta Fazendo ficar mais rápido O modo arco também Ele ativa a interceptação de explosão Coisa que segundo o que está escrito aqui A de explosão é ativada também quando você derrota um inimigo ao redor E também tem essa outra habilidade aqui Que faz com que o fluxo que dura 10 segundos 10 segundos como está escrito aqui 10 segundos? 10 segundos Ele sobe para 18 segundos Eu acho que o nome dessa baleia aqui é Narval Curiosidade pra vocês Isso aqui não é um chifre É um dente Sim, alguns Narvais nascem com dois dentes Pra aqui pra fora É raro, mas nasce É interessante, não é Narval? É um dente espiralado Que basicamente perfura aqui e vai pra frente Tipo um unicórnio Curioso Depois procura os Narvais Vocês vão gostar deles É tipo de baleia se eu não estou enganado E o que acontece com o Chard? Tem as constelações dele A polêmica do Chard está na seguinte coisa A primeira constelação reduz o cooldown das atagas em 20% E a última constelação, AC6 Reseta o cooldown quando você usa a ultimate dele Olha aqui, quando a ultimate é lançada na posição corpo a corpo Ou seja, com as atagas ativadas O tempo de recarga da habilidade elemental termina imediatamente Ou seja, recarga zero Olha só Esse efeito só acontece quando a Artagra retornar a posição à distância Ou seja, se usa o seu ultimate pode ficar nas atagas o tempo que você quiser Que assim que voltar para a posição à distância Uff Não tem cooldown Uma outra coisa que acontece com ele é isso aqui, ó Inimigos afetados pelo fluxo Que forem derrotados Se dão para a Artagra, ele é energia Ele já não tem problemas de energia na minha opinião Só que, poxa Dar mais energia ajuda mais ainda A C3 melhorar a habilidade elemental Eu digo que é como melhorar o ataque normal do Chard Porque você fica dando ataques com as atagas E olha só que legalzinho esse aqui Esse aqui Da C4 Faz com que o contasse Por mais que pareça Cada fluxo Ele tem uma condição para ser ativada E alguns deles Como é o caso do fluxo De Interceptação instantâneo E de corte Tem um tempo Que demora para você poder ativar ele novamente A C4 Faz com que esse tempo suma Quando você está com a habilidade elemental ativa Você ativa o fluxo de corte Você não tem mais cooldown Acho que é 1.7 segundos Que é o cooldown geralmente Você não tem mais esse cooldown Ou seja, sempre que você bater com as atagas Você vai ativar o fluxo de corte Quando você está com a habilidade elemental desativada E dar um ataque carregado Você ativa o fluxo Instantâneo E esse instantâneo Não tem mais cooldown para acontecer Só que tem que dar um tiro Carregado Então meio que isso aqui mais serve Para o fluxo de corte É bem interessante, não é mesmo? E por fim A C5 dele É melhorar o ultimate O ultimate dele já é devastador Sério Dá um dano muito bom Essa série eu já comentei Que resata a habilidade elemental Por isso que ele é meio polêmico Você aprende na marra Com o cooldown com o charge Na marra O charge tem problema com arma Sério Tem muito problema Por quê? Uma arma que é uma opção Para você ter uma ideia É o stealing Sim Por que você usa o stealing no charge? Por causa disso aqui Taxa crítica E que coisa? É o dano de flecha Que é afetado por isso Flecha Ele dá ataque normal Com a habilidade dele Ah, então isso aqui Funciona no charge? Funciona Uma outra que funciona bem É o arco ferrujado Uma outra que funciona bem com ele É o arco quebra demônios Sim Aquele de Nazuma Que você quer a fita lá O ruim é que você tem que estar Com sua ultimate cheia Sempre Para ele funcionar direito São exemplinhos de arcos 5 estrelas que funcionam nele É o arco simulacra Que funciona Da Yoemia Funciona O próprio dele também Que é o astral de Maun Funciona bem nele Que é o arco dele Mas essas armas Que o charge é limitado E agora que o passe de batalha mudou O arco novo Aquele que tem vibe de Egito Por e vai Funciona bem no charge também Sério Funciona bem Vamos uma arma Que é Abre aspas Mais fácil de conseguir Eu sei que é paga Mas uma arminha Que funciona no charge Mas de arma Não tem muito o que fazer São mais essas Que eu recomendaria Se colocar no charge Então se fica muito preso No quebra demônios No enferrujado E eles não dão taxa crítica Eles dão ataque Esse que é o ponto Sacaram? De artefato O charge consegue usar três O sonho de ninfa Que é um dos mais recentes Para ele Os outros dois que consegue usar São os clássicos O profundezas do coração Funciona muito bem No charge Muito bem Aumenta dano no hydro Usou a habilidade elemental Aumenta dano de ataque normal E carregado Funciona muito bem Para o charge O ponto do charge O ponto do sonho de ninfa Sabe qual é Ele dá ataque por cento E dano hydro Ou seja Funciona melhor Para o kit inteiro Do charge Funciona muito melhor Porque as vezes Ele está dando dano De habilidade elemental Com fluxo de corte As vezes Ele está dando dano De ultimate Ter dano hydro E ataque por cento Fica mais interessante Para ele Bem mais poderoso Porque generaliza Melhor o site dele Entenderam? Um outro Também é legalzinho Também é reminiscência Você ativou sua habilidade Gasta um pouquinho de energia Mas você ganha isso aqui Ganha dano de ataque normal Carregado É legalzinho E de equipes para ele Meio que ele tem três equipes Na minha opinião Três equipes que eu acho Que fica mais legalzinha para ele Tá bom O child Ele roda legal Com o National child O que é o National child? Vocês já estão vendo aqui Benet com Shanlin Benet com Shanlin Pois é Benet Shanlin O casco Funciona bem com o child Sério Funciona muito bem Outro bonequinho Que funciona legal Com o child Também sabe o que é? Você troca Shanlin Pela Beidol Você coloca Beidol E faz um actual charge Da vida Funciona bem também Com o child E você também pode Colocar junto Sabe quem? Você pode colocar junto Que é o Anahida Olha aqui que legalzinho fica Mas faz um Harper Bloom da vida Fica bem legalzinho Bem legalzinho também Eu diria que são mais Essas três equipes Que eu faria para o child Uma com o Beidol Uma com o Shanlin E uma com Dendro E Eletro Para fazer as reaçãozinhas Elemental Porque o charge aplica bastante Hydra Tem vários fontes De aplicação E lá vamos nós Testar aqui com a Beidol Para fazer um actor charge A gente faz assim Rip Titan Errei tudo A gente vai montar logo 200k Já troca Energia Energia Me dá energia Me faz energia Caramba Me faz energia Coldalgy mandou um abraço Próximo Próximo O charge é o ultimate Vai Eu Mas vocês viram Bateu 200k Na boinha 200k bateu na boinha Porque eu acertei o mel Porque eu acertei o vaporizar O caso ela estava a favor Charge dá um daninho legal Dá um daninho bacana O foda é esse que eu falei Tem que acertar o cooldown dele Acertou o cooldown? Vai liso Tá bom Lá vai nós Testar a última build Do charge the duck Porque o nosso cobaia Vortou Tá viva de volta Pronto Espero carregar tudinho Pronto Aqui Puta Aí o charge Fica dando as aplicação Fazendo reação Foi até melhor essa build Foi bem honesto Foi até melhor essa build Aqui A Rita fez um show Aqui Gostei mais dessa build Na boa Tinha bem mais legalzinha Essa build aqui Carper Bloom também Bate pra caramba Cara O cooldown ficou certinho Dessa vez Funcionou muito legal Gostei Dessa combinha aqui Gostei Gostei Tinha legal Mas acho que eu ainda Prefiro mais o Ayato Acho que o Ayato Mais legalzinho mesmo Bem mas tá aí Isso aqui foi o charge The duck Pois é Testamos três buildzinha Rapidinho nele Três equipes no caso Que build tá a mesma sempre Mas legalzinho tá Quem pegar vai gostar Só se aprender a lidar Com o cooldown dele Porque no personagem Que é isso Fica seis segundinhos Só em campo Mas cara Gostei desse equip De Harper Bloom Dary Gostei Ele dá um dano legal A Kuki acaba dando Um dano legal Caso só bufa o próprio charge Até na Rita Que ela ajuda também um pouquinho Beleza Bem Eu vou ficando por aqui Meio perdido com o charge Mas vambora Porque eu acho que vocês Não ficaram mais perdidos Do que eu Será que ficaram? Enfim Beleza Ficando por aqui Então falou Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau